Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Milton Canachiro. Obrigada pela presença, Milton. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e vamos lá. No programa de hoje vamos conversar sobre as pesquisas na área de conservação e recomposição dos ambientes naturais nos biomas brasileiros. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil possui a segunda maior área de florestas do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Cerca de 55% do território é coberto por florestas naturais e plantadas, mas essa cobertura não está distribuída de forma homogênea nos biomas. Por conta da exploração intensiva e a expansão das fronteiras agrícolas, muitos dos recursos florestais nativos estão se perdendo. Milton, o que são os recursos naturais nativos? Os recursos florestais nativos são os recursos, a potencialidade de uso que contém as florestas nos diferentes biomas. Então isso inclui as árvores, isso inclui os cipós, isso inclui plantas frutíferas e o desafio, vamos dizer assim, é utilizar a floresta na sua plenitude, seja para madeira, seja para outros produtos e principalmente esperando que o uso dessas florestas atenda às necessidades das populações que vivem próximos ou na floresta, dependendo dos biomas. Essas relações das comunidades são bastante diferentes. Então eu acho que a importância de estar focando em recursos florestais nativos é inclusive para valorizar essa riqueza das nossas florestas. Inclusive em termos econômicos esses recursos também têm muita importância, não é isso? Se falar em termos de exportação, o Brasil hoje exporta mais ou menos em torno de 7 bilhões de dólares dos produtos madeireiros apenas. Dos produtos não madeireiros fica perto de 2 bilhões e os produtos não madeireiros, inclui a própria varmate, a castanha, a piaçava. E ao utilizar as florestas, eu acho que o que é importante, quer dizer, é como fazer para que se possa extrair, seja o produto madeira, seja o produto não madeireiro, obedecendo regras que possam permitir que as espécies continuem produzindo e ao longo do tempo, ou infinitamente, essas espécies possam prover esses bens, esses serviços. Agora, como fazer o manejo das florestas nativas? Olha, cada bioma tem as suas características. Então, inclusive, dependendo da dominância da espécie, quando eu digo dominância, qual é a espécie que prevalece em um determinado ambiente, a forma de utilização é distinta. Por exemplo, na Amazônia, onde existe uma grande quantidade, uma infinita quantidade de espécies, quando você pensa no aproveitamento madeireiro, você pensa em utilizar o máximo de espécies para que a retirada das árvores não possa ter um desbalanço dentro do ecossistema. E isso daí é o que vai favorecer aberturas adequadas, retiradas de forma adequada, é que vai possibilitar que as plantas menores voltem a crescer e, num determinado momento, elas entrem, vamos dizer assim, no que nós chamamos de período de corte, ou ciclo de corte, e elas possam ser extraídas. Se pensar em termos de espécies não madeireiras, também é importante ter um estudo que possa imaginar que, ao retirar o produto agora, quando que você pode novamente voltar a extrair os produtos. Por exemplo, o cipó. Cipó é uma espécie que tem um valor incrível em termos de utilização local, mas ele também é exportado para móveis. E é muito importante, ao fazer a exploração, uso desse cipó, você ter uma ideia de quanto tempo depois você pode voltar e esperar que ele tenha crescido novamente. Porque, normalmente, os cipós, eles nascem embaixo, no pé da árvore, sobem na árvore e voltam a descer. Então, esse processo do crescimento, ele é, vamos dizer assim, não tão simples assim para esse entendimento. E essas questões são bastante importantes para o uso racional desses produtos. Quais são os principais tipos de degradação que as florestas sofrem hoje? Em geral, quando uma espécie é muito valiosa, o que se vê é que o mercado busca por aquela espécie, então aquela espécie é intensamente utilizada. Por exemplo, se a gente imaginar no início da descoberta do Brasil, como o pau-brasil foi altamente explorado. Hoje, o pau-brasil está dentro de uma lista que ela não pode mais ser cortada, então, vamos dizer assim, ela é protegida. E a Mata Atlântica, o pouco que resta da Mata Atlântica, por exemplo, vamos dizer que ela está completamente degradada com relação ao pau-brasil, mesmo nas florestas que existem, dos maciços florestais, que não são muitos, eu acho que está em torno de mais ou menos de 7%. Quando você pensa em termos de Amazônia, que tem várias espécies, há uma exploração mal conduzida, onde eles tiram o máximo que eles podem de uma vez só, abrem grandes buracos e fazem com que a floresta leve muito mais tempo para se recompor. Uma questão importante é não tomar as florestas degradadas, que estão intensivamente exploradas, como se elas fossem desmatamento, como se fosse... Ela pode estar a caminho de um processo de desmatamento, caso a intenção, vamos dizer assim, do proprietário ou mesmo de pessoas que de uma forma ilegal entram nessas áreas, imaginam que depois que a floresta esteja bastante rarefeita de espécies importantes, volte, eles pensam, por exemplo, em derrubar tudo e queimar. Então o desmatamento é isso, é derrubar, é cortar completamente o que, do ponto de vista técnico, nós chamamos de corte raso, e aí queimar para outros tipos de uso. Mas existem grandes áreas de florestas degradadas que ela continua com seu potencial de recuperação e o desafio, ou um dos desafios, é a gente poder determinar, vamos dizer assim, tecnicamente o nível de degradação que ela está e qual o tipo de intervenção que poderia ser feito para melhorar a recuperação dessas florestas. Hoje, qual seria o bioma mais degradado, que está no estágio mais crítico de degradação? Bem, se nós pensarmos em termos de cobertura florestal, eu acho que certamente a Mata Atlântica. A Caatinga, eu acho que por causa da utilização para lenha, é também um bioma bastante degradado e os cerrados, vem sendo feito grandes alertas para o cerrado em função dos grandes plantios de monocultura, cultura de grãos, que na verdade acabam desmatando completamente o cerrado. Pela fisionomia do cerrado, pelo que ele se apresenta, árvores esparsas aqui e ali, às vezes para a sociedade como um todo, se toma que o cerrado seja um ecossistema, um bioma, pouco rico, mas de pouca riqueza. Mas não, eu acho que o cerrado, assim como a Amazônia, ou todos os nossos biomas, cinco biomas, o Pampa, a Caatinga, o cerrado, todos eles têm uma importância crucial para os processos ecológicos que acontecem naquele local. Então, eu acho que atualmente a Amazônia recebe um foco bastante grande, mas nós precisamos estar atentos aos demais biomas. Por exemplo, o Pantanal. O Pantanal é um bioma que tem processos internos ao bioma completamente distintos e é tão frágil a ponto de, no Código Florestal, ele está classificado praticamente todo como um bioma de uso restrito, o que significa que exige legislação específica para a utilização das áreas no Pantanal. Então, essa degradação que você menciona, ela depende um pouco do ponto de vista que você está vendo como para um determinado recurso, possivelmente para uma árvore ou para uma área, vamos dizer assim, que se considera intocada, uma caatinga que foi pouco explorada. Então, mas em termos de cobertura, definitivamente, acho que é a Mata Atlântica. Os impactos, a consequência dessa degradação, então, para o meio ambiente e para todos nós. Quais seriam? Bem, eu acho que, em geral, a primeira coisa que vem, a ideia é assim, a desmata e a temperatura sobe, e o calor sobe. Então, e a segunda coisa, eu acho que tem a questão da água. Os cursos da água sofrem muito com a questão do desmatamento e, principalmente, as cabeceiras onde nascem os córregos, onde nascem os rios. Daí, toda essa discussão e essa importância de recuperar essas cabeceiras de rios e córregos, né? E recuperar também, ao longo dos cursos da água. E eu acho que tem várias outras coisas, mas, definitivamente, essas duas questões, eu acho que vêm de imediato à mente de uma pessoa, quando se fala em desmatamento ou perda de cobertura. Ok, Milton. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Milton Kanashiro. O tema de hoje são as pesquisas para recompor os ambientes naturais dos biomas brasileiros. Milton, então, como a pesquisa tem contribuído para mudar esse cenário de degradação e contribuir para que esses ambientes naturais dos biomas sejam recuperados? Existem pesquisas com espécies nativas em vários locais, em várias instituições, em vários biomas. Houve uma reunião muito recente no Rio Grande do Sul discutindo que espécies seriam as prioritárias para serem utilizadas na recuperação dos biomas. E essa discussão, embora tenha sido na Embrapa, clima temperado no Rio Grande do Sul, as discussões passaram por diversos biomas. Então, também se discutiu para a questão do Cerrado. Certamente, tinha pessoas também ligadas à Caatinga. E a questão da recuperação tem muito a ver, ou as tecnologias associadas às espécies, muito a ver com as áreas de ocorrência das espécies e como, na verdade, ao longo do tempo, elas evoluíram e habitaram aquele local. Então, isso significa que, ao tentar recompor, também vai ser importante a gente lembrar das questões de sensibilidade com relação à luz, sensibilidade com relação à temperatura, à luz direta, a questão da água, do solo. E cada local a ser recuperado, ou em cada bioma, vai exigir sistemas ou misturas de espécies, formas de instalar essas espécies no plantio de forma um pouco diferente, um pouco distinta, levando em consideração o que se sabe dessas espécies. Com relação a ter tantas espécies, daí está um grande desafio de cada vez mais a gente poder estudar as espécies e poder ter essas informações para que a gente possa recompor, vamos dizer assim, esses locais que necessitam de ser recuperados. Mas, em geral, os sistemas agroflorestais têm sido tidos como um sistema preferido para recuperar essas áreas, porque espera-se que, ao mesmo tempo, você utilize também espécies que deem alguma renda para o produtor para que haja o próprio incentivo que esses locais sejam recompostos em termos de vegetação. E aí, novamente, para cada bioma, para cada região, diferentes espécies seriam selecionadas. E é importante que, num processo como esse, seja feito a partir da visão do produtor, da vontade do produtor na seleção de espécies. Mas existe uma certa resistência ainda do produtor em estar utilizando essas espécies nativas? Eu creio que não. Eu creio que, uma vez que a informação esteja disponível, a opção de usar essa ou aquela espécie depende apenas da informação estar disponível para o produtor poder decidir. Às vezes, ele utiliza determinadas espécies por desconhecimento de que uma ou outra espécie poderia ser utilizada naquele local. Daí, eu acho que a importância mesmo de uma instituição como a Embrapa ter todas essas informações sistematizadas e a Embrapa tem um projeto especial em andamento para dar suporte a várias atividades de implementação de recuperação diária tentando atender, vamos dizer assim, às exigências do Código Florestal. É como que a pesquisa, os projetos desenvolvidos pela Embrapa e instituições parceiras podem também contribuir para que as propriedades rurais se adequem a essa legislação ambiental, ao Código Florestal? Olha, justamente a Embrapa está preparando todas essas informações e trabalhando numa base de dados que em breve deverá ser lançada. e a busca de várias informações nessa base de dados tem várias informações que os agricultores, os extensionistas, outros pesquisadores que trabalham diretamente com os produtores possam recomendar. Eu gostaria apenas de trazer uma outra questão para estar ligada à questão da recomposição, ligada à questão do Código Florestal, que na Amazônia, novamente, em diferentes biomas, existe uma exigência do que é considerado reserva legal, um percentual diferente. Na Mata Atlântica, praticamente, as pessoas podem utilizar 80% da sua propriedade. Na Amazônia, as pessoas podem utilizar 20% e 80% é o que é considerado reserva legal. Mas, para que esse 80% não fique imobilizado, então, os produtores podem lançar mão do manejo florestal, e nessa discussão tão intensa sobre recuperação de áreas e recomposição, recuperação de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas de reserva legal, na verdade, eu sinto que o tema manejo florestal, dentro do contexto de Código ou do Código Florestal, ele fica um pouco negligenciado em termos de suporte e de discussão. E isso, para mim, é bastante importante, porque nós temos mais ou menos no Brasil em torno de 300 milhões de florestas públicas, onde parte dessas áreas estão sob responsabilidade das comunidades, e as comunidades podem lançar mão desse processo, dos recursos da floresta. e existem áreas em que as empresas são feitas licitações para que as empresas entrem e façam o manejo, mas seria muito importante ter ação bem forte, ação governamental, no sentido de possibilitar que as comunidades possam lançar mão desses 80% da área que ela é obrigada para atender o código manter na sua propriedade e fazer um uso adequado dessas florestas que devem permanecer em pé, eu acho que é importante que elas permaneçam em pé, mas é importante também que o poder público dê um suporte para que elas possam adequadamente fazer uso desses recursos sem que haja uma degradação da floresta. É possível afirmar então que o potencial das florestas ele está sendo subutilizado, ele não é totalmente utilizado de forma adequada? Pela quantidade de cobertura florestal que nós temos, o que eu sinto é que haveria e deveria haver um maior empenho nas instituições, um fortalecimento das instituições para que as florestas que devem permanecer em pé pudessem ser utilizadas de uma forma racional e nesse sentido eu acho que o fortalecimento dessas instituições é uma questão primordial, é um grande desafio a questão do fortalecimento do INCRA, o fortalecimento das secretarias de meio ambiente, das secretarias de meio ambiente a nível de Estado, uma outra questão acho que bastante importante é empoderar as comunidades que vivem nas florestas ou mesmo pessoas que foram assentadas em projetos de desenvolvimento sustentável, empoderá-las a ponto de elas terem o controle total dessa área, controle no sentido de elas terem condições de fazer a gestão desses recursos e associado a isso eu acho que o combate à madeira ilegal é uma coisa imprescindível porque enquanto no caso de produto madeireiro a floresta existe no mercado uma quantidade de madeira ilegal não tem incentivo para que haja um manejo de forma adequada um manejo sustentável e essa questão para mim ela é assim imprescindível para que esse processo possa ser fortalecido e os recursos florestais possam ser adequadamente utilizados pela população qual seria então o principal desafio da pesquisa florestal? para mim a pesquisa florestal ela está no estágio em que tecnicamente eu acho que existem diretrizes já suficientes para se fazer uma boa um bom uso da floresta e o que é importante é ações governamentais convergentes as instituições serem fortalecidas e os planos e ações governamentais serem convergentes para que tenha um foco específico de favorecer a utilização das técnicas ter suporte técnico de extensão que possa na verdade possibilitar e as comunidades terem acesso a esse a esse vamos dizer assim arcabouço do poder público para que as atividades possam ser realizadas porque às vezes como existe um descompasso grande entre as instituições e se esses programas e planos eles não agem de uma forma convergente em diferentes ministérios diferentes agências de fomento na verdade passa um ano e as pessoas não conseguem a licença para o seu desmatamento legal né porque as pessoas têm direito ao desmatamento legal eu acho que isso é uma outra questão muito importante a ser discutido e embora existe toda uma preocupação na redução do desmatamento a questão da produção de alimentos das populações em áreas de assentamento ou em áreas rurais é um direito legítimo que faz parte né do eu acho que da condição e dos princípios do direito de direito da pessoa né e então eu acho que esse é um grande desafio pra mim é uma convergência uma ação muito forte das instituições de uma forma convergente e vamos dizer assim integrada ok então infelizmente nosso tempo acabou muito obrigada pela entrevista eu que agradeço foi muito muito bom poder falar um pouco sobre esse assunto obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema muito obrigado e o Conexão Ciência fica por aqui confira os dias e os horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana e até a próxima e até a próxima